O acidente aconteceu na tarde deste sábado, aqui na rua Ícaro, na Vila Nova, em Apucarana, e mobilizou as equipes do CIAT do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações, um senhor de 65 anos que conduzia esta bicicleta perdeu o controle e acabou colidindo contra uma árvore aqui na rua Ícaro, sofrendo ferimentos graves. Ele foi atendido e encaminhado até o Hospital da Providência. A gente foi acionado na parte da tarde por um acidente de baique anteparo. Em princípio, o solicitante informou que a vítima tinha chocado contra uma árvore. Nós chegamos no local, a vítima encontrava-se inconsciente, com algumas escoriações na face e edema em crânio. Fizemos o atendimento, triamos com o pessoal do SAMU e encaminhamos ele para o Providência para ser melhor atendido lá pelos médicos. Então se trata de um senhor de aproximadamente 65 anos? Isso, a idade do senhor é 65 anos. O filho dele encontrava-se no local e acompanhou ele até o Hospital da Providência. Essa situação é um pouquinho mais grave? Foi, foi um pouquinho mais delicada por conta da vítima encontrava-se inconsciente, né? Precisamos colocar ele no oxigênio para manter a saturação do senhor. Encaminhado então ao hospital? Isso, ele foi encaminhado para o Hospital da Providência. 38 anos!